Cidadão, hoje teremos sangue derramado, tripas arrancadas e cabeças rodadas em homenagem ao Deus. Cidadão, hoje teremos sangue derramado, tripas arrancadas e cabeças rodadas em homenagem ao Deus. Cidadão, hoje teremos sangue derramado, tripas arrancadas e cabeças rodadas em homenagem ao Deus. Cidadão, hoje teremos sangue derramado, tripas arrancadas e cabeças rodadas em homenagem ao Deus. Cidadão, hoje teremos sangue derramado, tripas arrancadas e cabeças rodadas em homenagem ao Deus. Mas que finalização espetacular! Viram aquilo? Viram aquilo? A determinação deles será testada. Vem aquilo? Viram aquilo? Viram aquilo? Viram aquilo? A CIDADE NO BRASIL NOS EM TAGAL É DISTO QUE EU POUCO POCO HA! EU NOSCI PRA VENCER NESTA ARENA Ninguém pode me derrotar! Um talento exigido somente nesta grande arena! Fácil! 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 Atchís! EU SOU O MAIOR GUERREIRO QUE JÁ BOTOU OS PÉS NO COLESÊU! Seus Deus, não vão te salvar! Prepare-se para morrer, seu monte de merda! O povo de Roma estão prontos para o sangue! Mas que finalização é espetacular! O povo de Roma estão prontos para o sangue! O povo de Roma estão prontos para o sangue! O povo de Roma estão prontos para o sangue! Um desumos chegou mais um mundo! Anda se chama de sangue! Ou seja, este é o sangue para o sangue! Ou seja, o seu estado de sangue! A lâmina deles está a dispensa! Vem, vem junto! Vem de novo! Em nenhum outro lugar é possível testemunhar a você! Lance seu poderoso raio neste bárbaro insolente! Não deixem que o portão impeça seu avanço! Agora irão enfrentar um perigo a Ita Maior! Radiadores, quem nem curo, não deixem nada em pé! Fiquem alertos! Dois selvagens reuniram uma força Ita Maior para mandar para o além! E os golpes e brilhantes! Deixem os pássaros sem abrigo! Acendem as cabanas! Deixem os pássaros! Não! Venha na Havana, se acolhem os bárbaros! 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 Acabem com a vantagem deles, queimem com os quatro patas. Aquilo, aquilo! Agora, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.